Vou colocar aqui, tem uma tese, eu vou falar até que eu sou um defensor dessa tese, de que tinha o segundo atirador. Esse é com ele aí, ele conhece esse assunto aí. Vamos colocar aqui o mapa do pessoal que defende a tese do segundo atirador. Tem esse mapa, que é o seguinte, só para o pessoal entender a foto. Tem o telhado ali, de onde saem os negócios vermelhos, se alguém puder apontar. Aqui é onde estava o atirador. O atirador constatado. Tem três linhas, uma linha que liga o atirador até a caixa d'água, uma linha que liga o atirador até o serviço secreto, um dos países onde ele estava, e uma linha que liga o atirador até o palco do Trump. Essas são as três linhas vermelhas que conectam o atirador com outros pontos do mapa. Por quê? O pessoal está levantando hipóteses aqui, estão fazendo a conta de que daria para o serviço secreto estar no telhado matar o atirador, daria para o atirador matar o Trump, e daria para o cara da caixa d'água matar o atirador também. Então, todas as hipóteses consideradas. Quem que estava na caixa d'água? Ninguém sabe. A tese do pessoal é que tinha um cara na caixa d'água. Mas tem vídeo de um atirador na caixa d'água. Eu nem coloquei o vídeo porque... Não, mas assim, pode ser o... Um outro contor dinâmico. É, eu diria que se tiver o vídeo, se o vídeo for legítimo, aprovado. Porque, como eu disse, eu acho que aqueles dois que foram filmados não deram tiro. É. 300 Winchester Magno, a gente veria aquela porra se movendo, mesmo no tripé. Então, o cara da caixa d'água ali, seria tipo o dobro da distância. O tiro faz sentido, eu acho. Eu queria que você perguntasse. Ah, tranquilo, o tiro é tranquilo. Não, mas faria sentido o tiro passar na orelha do Trump, sendo dali? Eu não sei. O tiro, você fala, um tiro que viria da caixa d'água até o... Dali. Tá, teria que ver o ângulo que ele virou, né? Agora, é aquela coisa, tem tanto vídeo de gente filmando. Hoje é difícil você planejar um negócio desse. Você não sabe quem... O iPhone filma bem e tal. Você não sabe quem está filmando, né? Então, é difícil. E aí, assim, tudo bem. Aí você vai desconfiar da investigação do FBI. Acho razoável. A gente tem que confiar no FBI. Mas, assim, vai ter outras investigações paralelas. E hoje, com as imagens que a gente tem... A gente estava até falando, né, João? Você me deu uma boa ideia agora, antes de começar lá. Daria para calcular o ângulo. Se pela câmera você sabe a velocidade da munição, né? Ali que passou, você calcula o ângulo que ela está passando também. Então, daria para saber refutar ou confirmar essa hipótese com precisão a partir de uma mera filmagem. O que eu estou querendo dizer? Se você filma o ângulo... O ângulo... Tá bom? Então... Se você filma o ângulo do atirador... Vamos lá. Se você filma... Passou na câmera... Como eu disse, né? Com a base na munição... Um fuzil de 16 polegadas de cano e tal. Aquela munição deveria ter passado a 830 metros por segundo. Mas, na câmera, ela passou a 810 metros por segundo. A gente... Uma regra de três calculando o ângulo que ela passou. Então, você sabe da origem do tiro ali. Às vezes, uma filmagem. Entendeu? Então, isso aí é... Pode ser. A gente sabe pouco ainda. Mas eu acho que... Um conspirador não dependeria de uma coisa tão frágil. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Eu faço esse comentário por quê? Porque... Eu não sou defensor da tese que isso aqui foi um acidente. Eu acho que na política não tem muito acidente. O que você está chamando de acidente é assim. É um maluco que foi lá... Um maluco decidiu num dia e o pessoal decidiu fazer merda nesse mesmo dia. Que é o... No partido, nós temos a doutrina de que coincidências não existem. Então, uma frase aqui do nosso presidente, o Costa Pimenta. Que na política tem mais conspirações do que coincidências. Tem um comediante muito engraçado que eu vi esses dias, que o cara falou assim... É. Você pode não acreditar em todas as teorias da compilação. Mas se não acreditar em nenhuma... Eu tenho uns filhos de dois anos. Eu minto para que eles... O governo está responsável por todo mundo. Ele não vai medir nunca. Só está responsável por duas pessoas. Então... Você já ganhou o dia. Não, aí eu falo isso daí por quê? Porque se eu fosse tentar matar um candidato à presidência, eu não botaria um moleque de 20 anos para fazer. Ou eu colocaria um moleque de 20 anos e mais um... Mas o Lee Harbour acho que tinha isso daí também, 20 e poucos. Mas foi o Marine, né? Ele era o Marine, né? Sim, cara. Mas ele não era assim grande, grande, grande coisa não, né? Ô, João, eu acho o seguinte. Eu uso da seguinte forma. Pode ter sido esse maluco? Pode ter tido mais de um? Agora, eu começaria a investigação pelo serviço secreto. É. Eu não estou nem preocupado com ele, mas com o serviço secreto. Uhum. Sabe, a minha investigação era quantos sabiam que ia ser ali, como é que foi montado aqui. Mas a gente nunca vai chegar nisso, cara. Porque normalmente, você pega, por exemplo, o caso da comissão Warren, que investigou o... O assassinato do Kennedy. A comissão foi feita a toque de caixa, cara. Porque ele morre no inverno em 63. No verão de 64, você tinha eleição. O Johnson não queria se comprometer. Sim. Então, nós não vamos ter uma investigação isenta. Eu acho que a gente não vai saber o que aconteceu. Mas a gente pode também brincar dos joguinhos, quem são os interessados aqui, os agentes interessados. Assim, o que eu acho, eu acho o seguinte. Eu não tenho uma opinião sobre se ele era um low no ovo, um atirador solitário, uma porra lá. Ou se tem uma conspiração por trás. Mas eu acho que até pela navalha de Oca e outras suposições, eu acho que assim, se tem coisa por trás, o que é bem possível e talvez até provável, porque como você mesmo disse, tem muita coisa em jogo, eu acho que o tipo de operação de inteligência e operação especial que foi feita ali não envolveria, por exemplo, um outro atirador. Envolveria, consigo imaginar, consigo imaginar uma coisa de manipulação dessa pessoa, de dar os elementos para que ela consiga fazer aquilo, entendeu? Eventualmente, infiltrando ou não. Hoje é muito fácil. Aqueles caras do Crocos, foi mais ou menos assim. Crocos? Um atentado na Rússia. Ah, sim. Você não sabe nem quem é que te manipulou hoje, é muito fácil. Então, isso seria uma estratégia mais inteligente de uma conspiração dessa, entendeu? É muito mais provável e é muito mais fácil de fechar as pontas, num mundo que todo mundo está filmando com o iPhone aí, uma coisa nesse sentido. E aí, é muito mais fácil também na investigação esconder isso, né? Do que, porra, um atirador que alguém pode ter filmado na caixa d'água, que um mero ângulo de uma filmagem de iPhone poderia refutar. Então, tudo isso cria uma série de complicadores que acho muito improvável que tenha um outro atirador. A queima de arquivo também seria mais fácil, né? Porque você matou o cara e acabou a... Isso, exato. Mas aí, ninguém precisava matar ele de qualquer forma. Esse cara era uma ameaça. Não, digo, mas... Esse aí você não precisava nem planejar nessa operação, porque o sniper ia matar ele, né? Então, nesse caso aqui, os elementos envolvidos são... Isso para as outras pessoas também, né?